Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até... A mão está vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos. Até se ir, junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Nenhum de nós caminhou com Cristo. Mas Paulo seguiu mais do que qualquer um de nós. Eu o vi ser espancado, eu o vi ser apedrejado e açoitado. E nem uma única vez ele levantou um dedo contra os agressores. Que a paz esteja com vocês. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. A paz começa com você. Amor é o único caminho. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E se sentirá completamente amado. Vou orar para que esse momento chegue a você. Não,ja. Gente, não sei, não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.